Oi galera, acabei de chegar aqui na minha terra natal, estou vendo agora da cidade grande e eu quero falar um pouco da minha história e a 1990 foi um pedido a deles, eu ia embora daqui, poder ganhar a graninha, ajudar o nosso pai e se unirar com meus irmãos, todos os meses fazer uma vaquinha para me deixar uma coisa hoje meu pai está falecido, não está mais com a gente, então não está só os irmãos a gente não faz mais como fazer tudo o mês, porque agora as condições também não estão tudo vai estar tudo certo, mesmo quando está vindo, a gente está fazendo alguma coisa e hoje é um prazer de estar aqui novamente na minha maroquinha aqui que a gente fez uma vaquinha comprando para poder ajudar mais nas coisas e vocês vão aí ó, isso aqui foi um pedido que a gente fez a deles em 1990 trabalhar na cidade grande, pegar um dinheirinho para sempre ajudando o pai vamos lá galera, aqui as coisinhas que a gente traz para poder ajudar mais, diminuir mais as coisas no sertão certo? e aqui é meu parceiro Magão Magão aqui ó e aí Magão, gostou da viagem Magão? tá show, maravilha gostou? maravilha o Sapim, cuida bem do tio Sapim o Sapim vai o Sapim gostou? é mãe viu galera, estão assim pedir a Deus e não enganar Deus está dando? então vamos seguir o que a gente pediu então se eu fiz um pedido ele me ouviu eu estou fazendo por onde que nunca falo que só a meta que só a meta entendeu galera?